. 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 comunidade de conservação dentro de vegetação a gente viu algumas águas por arrancadas aqui um pesquício de mata nativa emburana marmeleiro tem algarobas também acho mas aqui não nessa parte não ela é nativa cactos essa daqui na realidade não é a emburana mas é uma espécie da família eu acredito pela composição do caule é uma você vê que é um tronco foi cortado e ela se torna uma pioneira né exótica mas é uma pioneira é porque ela ocupa as áreas e da sombreamento aqui nós temos uma espécie que também é da catia não ela não ajuda mas não ela é o spin de outra espécie semelhante a fauna jurema eu disse que não eu disse que ela tem a folha larga mas importantíssima para fauna local para abelhas produção de mel silvestre que a máquina 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 a gente tá vendo uma máquina aqui tá para casa a senhora e recebendo poeira o dia inteiro é obrigado e aí e aí